MÊS DE OUTUBRO Outubro, outubro rola muito filme de terror né E já que estamos em outubro, vamos falar de filme de terror Exatamente E vamos falar de um filme que ele é relativamente novo Chegou faz pouco tempo aqui no Brasil Exatamente Vamos falar de Maligno Maligno Tá no cinema né no Brasil Tá no cinema, depende da hora que você tá assistindo esse filme, esse vídeo Ele tá no cinema ainda Exatamente Ou você pode assistir por outros meios Um filme de James Wan Que hoje é considerado um mestre do terror Vamos dizer Mas antes de tudo eu quero que você deixe seu like Seu dislike Não, seu dislike só depois Se você não gostar você deixa seu dislike lá no final Só depois Mas você pode se inscrever no nosso canal E apertar o sininho Vai chegar toda a notificação Sai um vídeo, vai lá pra você na hora Exatamente, e se você tá vendo aqui no Youtube Você pode ir pro Spotify Através desse código aqui ó Você pode apontar a sua câmera Dentro do aplicativo do Spotify Exatamente Para esse código aqui Pega esse código e vai lá pro aplicativo E segue a gente lá também Se inscreva né Exatamente Se pode se inscrever É, acho que é se inscreva Não é mesmo? E temos também o TikTok O TikTok O Instagram Exatamente E temos também Não, é só isso O TikTok e o Instagram É só isso Se você quiser qualquer plataforma A gente tá lá Tá lá Beleza? Então vamos falar aqui ó Vamos falar de Maligno Maligno Como que é em inglês? Malignant Malignant O James Wan Ele é um diretor muito versátil Versátil É um diretor que ele Ele começou no terror Pelos Jogos Mortais Excelente filme Excelente filme E ele fez outros filmes incríveis De terror também Ele fez Invocação do Mal Que Pra mim É um dos filmes mais Pesados E assim Filmes de terror mesmo A gente tava até falando aqui Antes de começar a gravar né De Invocação do Mal É um filme que Nossa mano O bagulho Gela espinha De tanto medo que dá E temos também Outro Insidious Ou Insidious Que eu não lembro O nome em português Eu não lembro também Mas também é excelente Excelente Na mesma pegada assim né Mas O cara Ele é muito versátil Porque ele também fez Veloz Furioso 7 Fez Aquaman É dele Aquaman Do James Wan Aquaman E Cara Ele Ele Consegue fazer qualquer coisa E agora ele voltou A ir pro terrorzinho Não é mesmo Só que ele voltou Com Tendências dos filmes De ação E aventura Que ele fez aí né É Eu acho que Você não acha que ele pegou Um pouco da influência Desse filme aí E trouxe pra esse filme novo dele Porque esse filme é bem diferente Assim Ele não é um filme tão pesado É Quando você Quando a gente que tá mais acostumado A ver filme assim Ver James Wan né E a gente Eu pensei que ia ser um filme de terror Daqueles macabros Pelo nome O nome já é macabro Maligno É Exatamente Então meu Não foi tudo que eu esperava Na verdade É É diferente É um filme assim Mais leve É Mais leve Exatamente Por ser um filme de terror A gente tá falando de terror É mais leve Exatamente Ele tem a Annabelle Walls Como a Madison A Maddie Hasson Ou Hasson Como a Sidney E o George Young Como Kekoa É A sinopse é A Madison fica paralisada Por visões chocantes De assassinos Assassinatos terríveis Porém O seu tormento Piora Quando ela descobre Que esses sonhos São na verdade Realidades Aterrorizantes Então assim Ela sonha Ela tem visões E na verdade Essas visões São reais São reais São pessoas sendo assassinadas Uau Que pesado Não é Deveria ser Mas não é tanto assim Não é Não é Não é Exatamente O começo do filme O começo do filme É meio Stranger Things Você não achou? Tipo Eles estão no hospital Aí tem um Ah assim Que tem as luzes piscando Tem sempre as luzinhas piscando Daí tem um Que aparece mais ou menos Ali meio esquisito Daí você fala assim Ah acabou a energia Ah mas por que Ah ali sugou todo A energia não sei o que Parece um negócio Meio assim né Parece que vai ser um negócio Meio Que vem do além De outra coisa né O nome já Também específico é isso Aí eu achei que ficou Meio Como eu posso dizer Não é um filme É um filme mais Mais B assim né Não é um filme tão Se diz No quesito No terror No terror né É um filme mais B É um filme mais Parece pra adolescente ali Parece um filme de Slasher É Não parece? É também é Também é um filme de slasher Porque a criatura É a criatura Mata a galera lá né Então eu acho que é assim Um filme de slasher Mas ele não mata Ele não mata uma galera aleatória né Ele mata uma galera certeira né É específica de acordo Mas mesmo assim o bicho é um bicho pensante Vamos dizer assim Ele tem uma consciência Do que ele tá fazendo né Sim Sabe o que me lembrou cara Você já assistiu Aquele Suspiria Assisti Do antigo dos anos 70 Do Dário Argento É um filme italiano né O diretor é italiano E É muito coloridão ali sabe E esse filme me lembra um pouco assim Tem bastante dessa coisa vermelha ali sabe Essa luz vermelha Várias vezes ali Você consegue fazer um paralelo ali Com esse filme Então me lembrou muito Essa pegada de filmes O Suspiria Antigo né O Suspiria Antigo exatamente E o Cara Eu acho que É um filme assim Que eu tava esperando um pouco mais Falar a verdade Eu tava esperando talvez uma coisa Mais invocação do mal Eu também Né Eu também Eu achei que ia ser aquela coisa Bem pesada Com sustos Com medo Quando eu vi o nome Eu falei Nossa esse filme do James Bond Vai ser foda e tal E eu pensava Eu já vi falando assim Eu vou ver E já vou ficar meio apavorado Depois que eu ver Porque eu achei que ia ser tipo Invocação do mal mesmo Sim Só que cara Chega a ser Um besterol O filme assim Eu acho Mano Não querendo falar mal do filme Mas Chega a ser um besterol O filme é bom até É assistível Só que chega a ser um besterol A ideia Que ele teve do monstro Eu achei o monstro muito Muito bizarro Uma coisa muito bizarra É É um monstro estranho Mas eu até achei legal Assim Não Eu achei bizarro Porque Nossa cara Como que ele pensou naquilo Cara Muito bizarro Bom Então Se você não assistiu O filme A gente vai entrar em spoilers Agora Ok Você tá vendo Essa Esse framezinho Aqui se montando Aqui Opa Peguei aqui Todo esse frame aqui Significa que estamos em spoiler Agora Ok Então assim Eu gostei desse plot Esse plot Twitch Eu achei bem legal Agora você falou um negócio Que me pegou É verdade Você vendo o filme A hora que dá o plot Que conta o que é o negócio É maravilhoso o plot Porque você fala Como assim o bagulho Tá atrás da mina Todo o tempo O bagulho vem à tona Eu achei muito bizarro É tipo Cara Assim Eu achei a ideia Do irmão dela Estar atrás dela Muito louco Ah Eu achei também Quando ela tá assim Fazendo entrevista Daí eu fico o tempo Mas como assim Cadê o cara Cadê o cara Daí ela falou assim Ah agora a gente vai falar com ele Aí vira a câmera E o cara tá atrás dela Fala assim Maluca Que coisa doida Isso eu achei legal também Né E aí tipo assim O que eu achei meio tosco É assim Ah não consegui me tirar tudo E vou me enfiar Dentro da cabeça dela Exatamente E aí tipo Depois ele até Quando ele morre no final Assim É porque cara Se você for ver mesmo Era impossível fazer uma cirurgia daquela Não não tem O bagulho tava encravado Na espinha dela Assim Tipo E o bicho Se mexer E falar Não sei Você tem que Tipo assim Tem que entender Que é uma bizarrice É uma bizarrice Exatamente Você desliga o cérebro E vai junto Tipo Ah meu É pra ser A transformação É muito É Muito maluca Sim Muito maluca Mas eu achei É legal isso Eu gostei da parte de investigação Sabia Não Isso foi legal Quando eles começam a investigar Quem que é o assassino E por que E quem que é o Como é que é o nome Gabriel Gabriel É Gabriel Quem que é esse Gabriel Que a menina tá falando Que tá assassinando É o Gabriel Tá o anjo É Aí o E cara A cena que ele mata a galera O filme é bem sangrento mesmo Assim né Então As cenas dele matando a galera Dele matando a galera Dentro da delegacia Quando Ela meio que descobre Que é ele Nossa aquela cena é muito massa Cara Aí eu falei Cara Ele nem precisava daquela adaga lá Porque ele só lava um soco na cabeça Ele arrancava o coração das pessoas E atravessava com a mão Assim formando Então O que não ficou muito assim Não é que ficou explicado Mas não explica nada Na verdade Não Não Tipo assim Por que que ele tem super força? É Então Não faz sentido Não faz sentido E tipo assim A pira sobrenatural dele Por que que as luzes apagam? Como é que ele se mexe daquele jeito? É porque a menina chama ele de diabo né? É Ela fala que ele é o diabo Mas não fala nada Não tem explicação Mas eu também acho que O próprio James Wan Ele quer criar um Meio que um universinho Pra esse personagem Assim sabe? Pode ser Eu acho que ele quer criar um universo Que Porque não aconteceu nada com ele Se reparar no filme Ele foi enfiado pra dentro de novo Ela consegue controlar Ela consegue controlar ali A memória dele E deixar ele vivendo no No limbo lá pra sempre Sim Então mas Isso uma hora pode ir Toma um remédio Bebe uma cor diferente Já pode ir É meio Venom né? É meio Venom Exatamente É um bagulho É meio esquisito Mas Ah É E me pareceu que ele quer criar uma sequência Pra esse filme Porque no final não dá pra ter uma sequência Dá Se eu for ver Até porque ele foca na luzinha assim É Daí faz um barulhinho Daí Acabou Entendi Vai ter uma sequência Na hora que eu vi a luz Eu sabia que no final ia ser assim Mas só que mano Vai ter sequência Dá pra ver que ele quis criar uma sequência Ele quer criar um universinho ali pra um filme Exatamente E cara Eu gostei do filme Não vou falar que eu não gostei Eu gostei do filme O filme Ele Eu acho que ele Poderia ter sido mais engraçado Porque no começo A gente vê um bagulho Que é muito bizarro Daí você fala assim Ah vai ser meio Stranger Things Vai ser meio Tipo assim Você pensa várias coisas no começo Vai ser meio tosco mesmo Tipo no começo Você já entende que vai ser meio tosco É Meio trash assim Só que Eu fiquei esperando Eu fiquei esperando que talvez Ele abraçasse um pouquinho mais A leveza do terror assim Sabe Porque as vezes ele quer ser sério demais Ele não é terror Esse filme Não então ele não é terror Ele não é terror Ele é trecheira 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 Porque eu não levei susto É muito sangue Pra todo lado É Eu não levei susto Não fiquei com medo Não Não fiquei tenso Então pelo ser o James Wan A gente achou que seria muito assustador Mas talvez seja porque ele quer realmente fazer um filme mais blockbuster É Exatamente Mais pra tipo Pra galera mesmo Ele trouxe as tendências ali do Jogos Vorazes Jogos Vorazes não Do Velocity Furiosa Velocity Furiosa Velocity Furiosa ele fez Tipo não é pra pensar muito É pra tipo assim Não Assiste um filme aí Assiste aí cara Exatamente E tá ok Eu gosto disso também Sabe Eu acho legal Mas eu talvez Ou eu queria que tivesse um pouquinho mais de comédia Pra tipo assim Ah Escrachar mesmo Ou Um pouquinho mais de seriedade E tipo Me dá um pouco de medo Um pouco de tensão a mais ali Sabe Acho que a única parte que eu fiquei meio tenso assim Acho que foi no comecinho Quando mata o marido dela É Acho que a única Que ele acende e apaga a luz Fica É Mas é porque você não sabe ainda É porque você não conhece O que que tá acontecendo Depois que você já viu ele umas duas vezes ali Ah não É Tipo O estranho Por ser uma coisa maligna O policial Saiu correndo a traideira O bagulho Saiu correndo Né Essa cena que fez eu falar assim pra mim Não Tá Isso não é uma coisa muito macabra Ele tá fugindo É Tipo ele não é um espírito Demônio É Ele é uma pessoa de verdade Ele é uma coisa É E eu achei bem legal assim Ela Fazendo as ações assim Meio que de trás pra frente né Com os braços pra trás assim É bem louco É bem O jeito que ele se mexe É meio esquisito assim Não os efeitos do filme A fotografia do filme é bem louca né Eu gostei muito dos cenários cara Os cenários do filme são espetaculares É Meu Cara Deixa umas lentes bem abertas ali mesmo Eu acho massa Eu acho massa Que é um clássico filme de terror também né Tipo é meio dia Tá tipo um sol estourando lá fora Dentro da casa parece que você tá dentro de um buraco É O bagulho é escuro Tá meia noite ali tipo É escuro Eu falei mano Quem que mora numa casa dessa Você não consegue ler um livro Num qualquer canto Nossa É muito esquisito aquela casa da mulher lá É muito escuro Fora tudo branquinho Dentro parece um Mausoléu cara Eu achei um pouco confuso É um terror escrachado assim Às vezes né Eles tem que fazer um cenário escrachadão assim né Eu gostei muito daquela cena Que é de cima A câmera é de cima assim E vai acompanhando Nossa Vai acompanhando a personagem principal assim Ela vai correndo de cômodo pra cômodo E você vai vendo de cima assim ó Ela subiu na escada Os corpos de cima Cara incrível Essa cena é muito Parece uma casa de boneca ali Exatamente Nossa achei muito boa Então assim A parte da fotografia é sensacional É sensacional Eu achei bem legal Isso ele sempre é certo né O filme dele tem a fotografia muito boa Tipo o que eu não gostei muito Tem uma trilha sonora Um tema ali sabe Que entra às vezes em momentos que fica esquisito E é uma trilha sonora meio eletrônica Não é? É isso? Eu não combino Não sei se eu tô confundindo com o outro filme É isso mesmo né Tipo assim Às vezes tem uma cena assim Que não tá acontecendo nada Uma trilha que não faz sentido nenhum Que era só pra colocar uma tensãozinha ali E o cara bota um tema É um filme confuso É realmente um filme confuso E aí tipo me incomodou várias vezes essa trilha Porque ela é o tema né Não é uma trilha É o tema do filme É o tema do filme Que toca três ou quatro vezes no filme Em momentos diferentes Que não fazem sentido nenhum Tá rolando E eu já falei Hum é de novo Então tem umas coisas estranhas No filme Tem Tipo Umas forçadinhas ali sabe Mas é Eu também A relação às atuações Eu não gostei muito não É achei Uns atorzinhos também bem Tipo Sei lá A menina principal lá Eu não achei mais ou menos É Às vezes ela dá uns gritos assim Falei assim Não me convenci Acho que todos os personagens do filme Não tem nada demais assim É Mas eu achei a parte do body horror Né Que é aquele horror corporal ali Aquela coisa meio nojenta De corpo A transformação foi muito louca A transformação é louca É louca Quando eles fazem cirurgia lá De tirar Tirar os pedaços Nossa Isso é muito massa Muito massa A cara dele Ele saindo do crânio da moeda É chapação Os olhinhos né Os olhinhos verdinhos Assim no meio daquele monte de sangue É muito louco Isso é muito louco É Só que daí eu acho que Ele complicou demais o filme assim É então O conjunto que na verdade acabou virando Coisas dentro do filme são muito interessantes Mas o conjunto de tudo assim Que é um bagulho muito nada a ver É Tipo assim Daí colocou a história com a mãe É que daí Ela morreu mas não morreu Daí tipo A mãe ficou presa na própria casa Um tempão lá E a mãe nem resolveu nada com a mãe Não Nem resolveu nada Ela não fez diferença nenhuma com a história Ficou presa lá E o marido dela também morreu E foda-se Não aconteceu nada depois disso Então assim É muita coisinha que aconteceu Que não precisa não ter acontecido Sabe Tipo ela Ela foi presa Daí Daí Eu acho que aquela parte dela ter sido presa Foi só pra mostrar um sangue mesmo ali né Porque tipo É porque E não mostrou o que aconteceu com ela também né Depois né Não mostrou né Não mostrou Tipo nada aconteceu no final É foi um final meio absurdo Só foi pra mostrar a luzinha piscando lá mesmo Pra você falar Vai ter continuação Tipo ela foi presa Não foi presa É não falou nada Não fala nada Porque O filme não acaba Na verdade é ela que mata também né Mas É É ela que mata Ela mata de trás pra frente Mas ela mata No subconsciente Não é Não é ela É o outro É um bagulho É complicado É complicado Exatamente Mas é um bom filme É um bom filme É um filme divertido Divertido Exatamente Tipo você É aquele terror que você fala assim Ah eu vou assistir Maligno Putz vai dar um medo em mim Mas não vai dar Não vai dar Pode assistir de boa Pode assistir de noite Pode assistir de dormir É sossegado É um filminho Tranquilo Tranquilo Mas é Mas eu gostei É um filme divertido É um filme que dá pra você assistir E relaxar E dar uma risada Não tem comédia no filme Mas tipo assim Tem umas coisas que é muito estranhas Você vai dar risada O que tá acontecendo Você vai falar assim Mano Não é possível isso É não Você tem que desligar a chavinha Só desliga e vai na fé Exatamente Mas e aí Rafa Uma nota para o filme Nota 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 você me pegou Falei que eu gostei do filme Vou dar nota agora Sete e meio Ah você deu nota demais Eu vou dar nota sete Sete e meio Vou dar nota sete Porque Fecha sete a nota Sete então Então a nota do Hermes Postcast É sete Então sim É uma nota boa É uma nota boa É um filme bom É um filme bom Dá pra assistir Baixou de cinco Que o bagulho não presta É daí assim A gente ainda não trouxe Um filme ruim aqui Mas vamos trazer Vamos trazer filme ruim aqui Cara Mas é isso Você tá afim de ver Um terrorzinho Sossegadinho Né Suspensezinho Maligno Maligno De James Wan James Wan Não vá pelo nome do diretor Que não é terror absoluto É É um terrorzinho bem Você quer ver terror de verdade Desse mesmo diretor 15 minutos só Então se você quiser ver terror de verdade Desse mesmo diretor É The Conjuring Conjuring Invocação do mal Invocação do mal É pesado E aí você só vai escutar E aí você só vai escutar E aí você já era É isso Esse mídia todo Mas é isso Se você gostou Deixa o like Se você não gostou Deixa o dislike Segue a gente Em todas as redes sociais TikTok Instagram O Spotify também É uma rede social É uma rede social Aqui ó Ele vai botar aqui de novo Aquele código Pra você ler aí Na sua câmera do Spotify E você entra lá E segue a gente lá também Né Ed Exatamente E se inscreve aqui né No YouTube E semana que vem tem mais É isso É isso aí Falou Até mais